E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira E continuando aí a nossa série de vídeos sobre o MacOS Pra o pessoal que tá começando aí a usar Eu gostaria de começar já falando de algo que particularmente me incomoda muito Do MacOS, que por padrão ele não funciona o clique secundário, tá? O que é que é o clique primário e o clique secundário? O clique primário é o clique que você... Principal, tá? Por exemplo, você dá um clique nessa pasta Você seleciona ela Se você der dois cliques, você abre a pasta Já o clique secundário seria, por exemplo, você clicar com o botão secundário do mouse E abrir um menu como este, por exemplo Então, por padrão, no seu trackpad ou no seu Magic Mouse O clique secundário, ele vem desabilitado E como que a gente faz pra configurar isso? Então nós vamos em preferência do sistema Iremos em, no caso, se for o mouse que você estiver usando No meu caso, tô usando o Macbook aqui agora, então eu venho em trackpad A não ser que você também esteja usando o Magic Trackpad Então você vem aqui na opção clique secundário Que o meu já está ativado Então você pode escolher como que você quer ativar o clique secundário Você pode clicar ou tocar com os dois dedos na tela E quando você coloca o mouse em cima, ele demonstra nesse vídeo em anexo aqui Tá certo? Ou você pode colocar com o canto inferior direito Ou você clicar no canto inferior esquerdo Eu particularmente prefiro deixar assim, com o canto inferior direito Eu acho que é mais interessante usar dessa forma A mesma coisa pode ser no mouse, mas essa opção só aparece quando O seu Magic Mouse estiver pareado aí no seu Mac A segunda dica que eu quero passar é se caso você use o Macbook Pro, Macbook Air Enfim, os Macbooks que tem o teclado retro iluminado Principalmente no MacOS Big Soul Existe uma questão que se você tiver com muita luz no ambiente E uma determinada opção que eu vou mostrar aqui agora ativada Você não consegue ajustar o brilho do teclado manualmente Por exemplo, eu estou tentando aqui agora Estou apertando as teclas F5 e F6 Que são as que ajustam o brilho do teclado E você percebe que aparece esse ícone aqui Com esse sinal de proibido Então, porque tem muita luz aqui no ambiente Então, eu vou simular que agora Eu coloquei o dedo na frente da webcam Que é o sensor de luminosidade do Macbook O teclado já acendeu E agora eu consigo mexer manualmente Eu vou deixar a luz entrar novamente no sensor E você vai ver que ele já bloqueia de novo Tá vendo? E o teclado apagou Então, como que você faz para acender o teclado Mesmo com muita luz no ambiente? Você vem em preferência de sistema Vem em teclado Vem aqui e desmarca essa opção Ajustar o brilho do teclado em luz baixa Agora que você desligou O teclado automaticamente já acende E você consegue ajustar manualmente Independente de ter luz no ambiente ou não Eu prefiro deixar assim Porque com muita luz Eu não preciso ter a iluminação do teclado Mas vai do gosto de cada um Estou mostrando para que você possa decidir aí Outra dica que pode deixar algumas pessoas com dúvidas É que às vezes você vem aqui no menu da Wi-Fi E se você nunca tiver conectado Nenhuma rede Wi-Fi do seu Mac Ela não vai aparecer aqui, tá? Aqui aparecem redes preferidas Porque essas são as minhas redes Wi-Fi Então se você quiser conectar em uma rede Que você ainda não conectou anteriormente Você tem que vir aqui em outras redes Aí aparecem as outras redes Tá vendo? As redes, por exemplo, das casas vizinhas E as outras redes Wi-Fi Que você não conectou anteriormente Essa dúvida pode ser mais pertinente Para quem vem do Windows aí E antes de começar a mostrar ela Eu já peço que você se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E se você for inscrito Eu agradeço E peço que você dê o like, tá bom? E compartilhe aí com o pessoal Que está interessado em usar o Mac OS Então como que a gente faz Para atualizar o sistema operacional? Basta vir aqui no menu da maçã E você clica aqui em preferência do sistema Abre as preferências do sistema E vem aqui em atualização de software Aqui ele vai buscar as atualizações Que estiverem disponíveis Só que aqui são para apenas atualização Do sistema operacional Ou então de algum aplicativo nativo Por exemplo Safari Que costuma ser atualizado por aqui também Então se você quiser atualizar Aplicativos que você baixou da App Store Você vem aqui Abre a App Store Semelhante como acontece no iPhone E você vem aqui em atualizações Após vir em atualizações Você vê que, por exemplo Eu tenho uma atualização para fazer no iMovie E uma atualização para fazer Nesse aplicativo de benchmark de SSD Então aqui você consegue ver O que ele vai atualizar Então ele adiciona a opção de compartilhamento No YouTube, Facebook E aqui ele adiciona o suporte Para os chips Apple Silicon Mais uma dica que eu tenho para mostrar para vocês É referente ao gerenciamento de energia Do seu Mac Então vindo nas preferências do sistema Você pode vir aqui em bateria E agora você consegue ver aqui As informações da bateria Quando ela foi carregada O uso com tela ligada Várias informações aí Inclusive de alimentação Após você desbloquear Com a sua senha de acesso ao Mac Você consegue ativar algumas funções Tipo mostrar o estado da bateria Na barra de menus Você pode pedir para despertar Com acesso à rede E colocar o tempo que você quer Ajustar aí para ele desligar o monitor Aqui caso ele seja com a fonte de alimentação Com o carregador E aqui na bateria Então essa aqui seria algo Parecido no Windows Com o gerenciador de energia Lá do Windows É aqui nessa parte de bateria do Mac Caso você esteja usando um Macbook Se for um iMac Já é uma opção diferente Mas que vai aparecer algo parecido aqui Para você ajustar Quando ele vai colocar o sistema em repouso Quando ele vai desligar a tela Aqui você pode agendar Para ele iniciar Ou despertar Repousar Enfim Você pode programar de acordo Com a sua necessidade de horários Eu imagino que se você já usa o iPhone Você vai notar muitas semelhanças Na maneira de usar o Mac OS Com o iPhone Porque um funciona como um complemento Do outro no ecossistema da Apple Então você vê que as opções As preferências do sistema São um pouco parecidas Com o que a gente tem no ajustes Do iOS Que é o sistema operacional do iPhone E a questão da App Store Também a gente vê que é tudo muito parecido Para que seja intuitivo De você usar em uma plataforma móvel Que é ser o iPhone Com o computador Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa aula Nós vemos ainda Teremos mais uma aula Dessa vez falando sobre Pages, Numbers e Keynotes A Switch de produtividade Que vem grátis No Mac OS Beleza? Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar E dar o joinha Tá bom? Um abraço E até a próxima Valeu!